Já faz algum tempo desde que entraste na minha vida E até hoje casamento é só teoria Tua família já me olha como uma mentira Supostamente não era pra ficar comigo Não temos casa pra morar Mas insiste em casar Como será depois? Como será depois? Saiba que eu te amo amor Tudo que eu mais quero é Te dar o meu coração Receber tua paixão Deixa de pensar besteira Tamo juntos na trincheira Mas tu não sei como buscar as condições Temos renda pra pagar A creche pra pagar A lua para olhar E pensar no amanhã E com essa realidade Que país está passado As mexas já não andam Os dinheiros fugirão Mamã Eu só peço paciência Mulher Tudo vai melhorar Só te peço paciência A vida vai mudar Eu só peço paciência Mulher A vida vai melhorar A vida vai melhorar E tudo irá passar E aí a gente poderá Casar Amor Eu sei que as coisas não andam bem Meu marido Só eu sinto Aquilo que eu passo na rua Minhas amigas Se perguntam Quando será minha vez Se vão passar a minha vida Ver seus calórios Delas Sonho de qualquer pai Sonho de qualquer mãe Entre a sua filha Entrando a igreja Do seu ingrinal Mas eu tenho fé Que a felicidade Irá bater nossa porta Como tua mulher Irá esperar o tempo Que for Pois Como renda pra pagar Pra pagar Arreste pra pagar Pra pagar A lua para olhar E pensar no amanhã E com essa realidade Que o país está a passar As mixas já não andam Os dinheiros fugirão Mamã Só te peço paciência Mulher Tudo vai melhorar Só te peço paciência Amor A vida vai mudar Só te peço paciência Mulher A vida vai melhorar E tudo irá passar E aí a gente Vem poder E pra pagar Ai, 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 ai Estamos juntos Mães Ai, meu marido Mães 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 Mães